Olá turminha, eu tenho a seguinte ideia para vocês. É o seguinte, você está com seu celular muito antigo, não cabe cartão de memória acima do seu limite. Por exemplo, o meu só cabe cartão de 32GB. Se eu quiser um cartão de 64, 128GB, 256GB, meu telefone não é compatível. E aí, como é que eu vou armazenar tanto produto no meu telefone, esse vídeo por exemplo que eu estou filmando agora? Como é que eu vou filmar num cartão de memória tão curto que não cabe acima de 32GB? E agora, como é que eu faço para o cartão de memória 64GB, 128GB, caber no meu celular que não é compatível? Eu tenho a solução, sabe aonde? Aqui no cabo OTG, você pega o leitor de cartão de memória, olha, 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 cartão de memória. Leitor de cartão de memória, põe aqui no cabo OTG. Põe no cabo OTG o leitor de memória e... Seu celular vai enxergar no leitor de cartão de memória com o cabo OTG. E o cabo OTG... Que eu uso o meu mouse, também pode pendurar o seu pendrive com o leitor de cartão de memória. Com quantas gigas você tiver? 64GB, 128GB, não sei quantas Tera. Esse simples pendrive, leitor de cartão de memória, no cabo OTG do meu celular, o seu também pode. E seu cartão de memória de infinitas memórias pode salvar seus arquivos, seus vídeos, suas fotos do seu celular. Você não precisa mais de montar o celular, colocar cartão de memória dentro do celular. Esqueça, descarte esse passado. Agora, um simples pendrive, leitor de cartão de memória, no cabo OTG, você acopla e o seu celular vai gravar tudo o que você quiser. Passando sua mãozinha, sua mãozinha na sua biometria, na tela do seu celular e você filma, tira a foto, tudo o que você quiser. Infinitas vezes, sem ter medo de acabar a memória do seu celular. Gostou da dica? Vou mostrar agora na captura de tela do meu celular, o meu cabo OTG e o meu cartão de memória se acoplando, reconhecendo o cartão de memória, que meu próprio celular não conhece. Não conhece, não. Já fiz várias vezes, fui a várias lojas de celular, me ajuda. Meu telefone não é compatível, a cartão de memória acima de 32GB. Esse aqui tem 128GB. E meu celular só cabe 32GB. Então, meu pendrive de 128GB, perdão, de 128GB, pode meu celular por fora dele, no cabo OTG. E aí, eu passo o dedinho na tela do celular, firmo, tiro a foto, tudo o que eu quiser, sem limites. É assim que eu faço. Veja agora na captura de tela, como eu posso encher de arquivos meu cartão de memória fora do celular, num simples leitor OTG. Beleza? Então, não precise comprar telefone novo. Somente o cabo OTG no seu telefone antigo, incompatível com o cartão de memória, acima do que o celular aguenta, aguenta sim. Com o leitor, móvel, de cartão de memória, acoplado no OTG. E no OTG, tudo é infinito. Sua memória nunca mais acaba. Seu celular pode filmar, tirar foto, quantas vezes, milhões de vezes você quiser. Nunca mais sua memória acaba. Beleza? Fica também a descrição do vídeo bem explicadinho, como é que eu faço pra driblar o limite do meu celular, que não aceita o meu cartão de memória de 128GB, mas aceita sim, no cabo OTG, por fora do celular. Beleza? Pois é, esse filme só foi feito porque meu mouse tá no OTG. No meu celular, que tá quebrado, que não pode ler meu dedo, a biometria do momento. Assim também eu sugiro que use o seu pendrive, de quantas infinitas memórias que você tiver. No cabo OTG, e esqueça do cartão do seu celular lá dentro, esqueça, descarta. Seu celular, não importa de que época for, tendo um cabo OTG, vai ler esse pendrive portátil, aqui, no cabo OTG, e você vai tirar foto e filmar, manuseando seu celular com sua mão. Infinitas vezes, sem parar. Tá bom assim pra você a dica? Diga aí se deu certo. Espero o seu comentário. Um forte abraço aí. Olha a capítulo da tela, lendo meu cartão de memória móvel. Aqui no meu celular. Numa quantidade de memória infinita, que meu celular não é compatível. Mas agora é, com cabo OTG e o pendrive móvel. Combinado? Até a próxima aí. Tchau, tchau. Então, quando você vê essa área amarela e branca no seu celular, todas as vezes que você vê essa área amarela e branca no seu celular, vai aparecer a palavra USB, STRAGE, STRAGE, STRAGE e alguma sigla no final. No meu caso, meu celular é A, letra A, letra E, 16, barra, 4B, 4A. Vou repetir. Letra A, letra E, 16, barra, 4B, 4A. Essa é a nomenclatura do meu pendrive. E aí, no seu celular, quando vem a palavra USB, STRAGE e uma nomenclatura no final, significa que seu celular está com pendrive acoplado no cabo OTG. Como essa foto do meu celular está aparecendo agora, beleza? Essa é a maneira de seu celular aparecer. O pendrive acoplado no cabo OTG do seu celular e você vai poder consumir todos os dados do seu celular infinitamente, sem limite, porque o seu pendrive externo, fora do seu celular, lhe deu a oportunidade de você trabalhar com todas as cargas de memória que o seu celular precisa, sem precisar colocar cartão dentro do celular. Não precisa mais colocar cartão dentro do seu celular, principalmente o seu celular foi incompatível com novos cartões. Então, os novos cartões que o celular não possui, basta colocar no pendrive, leitor de cartão de memória desses aqui e cabo OTG no celular e pronto. Você vai começar a trabalhar, filmar, tirar foto, tudo o que você quiser infinitamente no seu celular, beleza? Dada a dica, gostou da ideia? Diga aí se o celular já tem essa função que eu ensinei pra você. Um forte abraço, espero ter lhe ajudado e comenta aí se deu certo no seu celular. Valeu, até a próxima, cuidado, tchau, tchau.